O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma reclamação na qual pede que seja anulada a transferência de terras da União ao Estado de Roraima. O MPF questionou na primeira instância da Justiça Federal o Estado de Roraima, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Instituto de Terras de Roraima em relação à doação de terras da União. Foram identificadas possíveis irregularidades na transferência de oito glebas ao Estado. De acordo com o Ministério Público Federal, parte das terras transferidas destinava-se a projetos de assentamentos do INCRA, áreas militares, terras indígenas e unidades de conservação. Como as determinações não estão sendo cumpridas pelo governo de Roraima e há conflito de interesses entre a União e o Estado, o MPF entende que o Supremo Tribunal Federal deve atuar no caso.